130 agora com intervenção, eu tô ao vivo nesse momento com o Washington Luiz da região que vai trazer pra gente os detalhes na Pedro II. Washington, quem tenta pegar a BR agora na Pedro II não consegue, né? Há uma interdição aí na região, pois não, Washington? Tribuna Livre Exatamente, é uma interdição temporária, as obras já estão quase no final durante toda a madrugada. Equipes do DENIT estão recapiando, então no sentido, quem vem da Pedro II para pegar a BR-230, este local tá interditado. O mesmo acontecendo em uma das faixas que dá acesso ao município de Cabedelo, onde ficam aquelas caçambas que estão carregadas com asfalto quente, né? Eles estão nesse momento fazendo esse recapiamento. Na noite anterior, eles fizeram esse recapiamento no sentido BR ao Castelo Branco, essa via que vem de acesso do Unip até a Universidade Federal da Paraíba e o Castelo Branco foi feita anteontem à noite. De ontem pra cá, eles começaram a fazer esse outro recapiamento aqui, sendo que no sentido é Pedro II, BR-230. Observe que ainda tem homens na pista. A chuva durante a madrugada atrapalhou um pouco o trabalho dos profissionais do DENIT, mas eles já estão terminando isso aqui. Observe que ainda há pouco nós conversamos com os funcionários, eles disseram que estava próximo a terminar. Com certeza, no horário mesmo do pico do rush, eles já devem ter terminado, estar aqui nos ultimatos desse local. Observe que também tem uma parte também para ser ainda assaltada, naquela parte mais à frente um pouco, nesse local, e é aguardar a chegada de outras caçambas que estão chegando aqui, mas durante toda a madrugada, Bruno, é como você disse, esses verdadeiros heróis trabalhadores começaram por volta das 9h30, 10h da noite e continuam aqui na BR, nas proximidades aqui da Pedro II, que dá acesso ao município de Cabedelo, ao Hospital de Emergencia e Trauma, senador Humberto Lucena. O trânsito está muito lento, há pontos de lentidão até as proximidades do Almeidão, mas em função de uma das vias, está interditada só nesse trecho, depois do Unipé até a entrada aqui para a Avenida Pedro II. Lembrando que o trecho de interdição é apenas esse que dá acesso a Pedro II para a BR, o outro está parcialmente liberado o trânsito aqui na BR-230. Ao vivo, o Alchão Luiz, deixando você em casa, no trânsito, bem formado através do programa Tribuna Livre. É com você. A BR-230, eu sempre fui um crítico que estive aqui falando sobre essa BR-230, que tem sido um grande problema e a gente precisa debater muito sobre isso, né? O desrespeito do governo federal e aí com todos os governos que passaram, com o Temer, com o Dilma, com o Bolsonaro, com o Lula, todos foram desrespeitosos com a Paraíba do ponto de vista de não atenção. Porque na BR-230 aí, eles ficam fazendo de pedaço, parece que aqui é a sobra da sobra. Se eles estão fazendo alguma coisa aí em algum outro estado, não sei o que, aí sobra, leva para a Paraíba, aí ficam fazendo de pedaço, né? Um pedacinho aqui, um tiquinho ali, é de tiquinho, o nome dessa obra é obra de tiquinho. No interior chama-se de... dá um tiquinho disso aí, tiquinho é um pouquinho. De pouquinho em pouquinho eles vão fazendo, né? É uma obra com pouca sinalização, sinalização péssima, obra desorganizada, né? Isso é uma lambança essa obra da BR-230. É um negócio assim lá, bagunçado, né? Não há quem me convença que isso é um negócio sério. Em um estado sério, em um país sério, isso daí já tinha dado dor de cabeça ingênua. Porque é brincadeira o que eu vejo nessas obras aí, o que os caras fazem ali, né? Da interdição de locais. Chegam, passam, quebram, não colocam uma via alternativa. Eu sei que para fazer uma obra tem que quebrar alguma coisa. Eu sei disso, a gente sabe. Mas a gente tem que... se você está fechando um acesso, pega a BR-230 agora para você ir tentar acessar alguma loja ali dessa BR-230, estrada de cabedeiro. A dificuldade ali, todo dia muda alguma coisa, não tem sinalização. Obra lenta, parada. Vergonhosa essa obra daqui da Paraíba. E ao Ministério dos Transportes, né? O ministro Renan Filho, que é nordestino, de Alagoas, para ver a bancada da Paraíba, deputados federais, senadores também, para dar uma reforçada nesse negócio aí, para não ficar fazendo só de pedaço em pedaço. Atenção, chamo agora...